Paulo Branco, infecção hospitalar, a temida infecção hospitalar. A infecção, o paciente pode entrar no hospital fazendo a infecção ou pode contra a infecção em ambiente hospitalar. Na cirurgia, é muito importante a esterilização do material que o cirurgião usa. Pinça, afastador, crasso, para afastar micro-organismos, bactéria, fungo, vírus. Então, onde é feita a esterilização hospitalar? Ela é completa, ela é absoluta, ela tem que matar todo mundo. A autoclave, a autoclave chega a 130 graus a temperatura. Nenhum ser vivo vive a 130 graus. O instrumento passa pela lavagem, mecânica, depois preparado, envelopado e vem para a autoclave. Olha só, na autoclave, então, o material é colocado. Está mostrando bem, pessoal? Vê, olha só, não tem jeito. Todo mundo é morto aqui. Qualquer micro-organismo que ameace a cirurgia, a infecção cirúrgica. E se eu estiver operando e caiu uma pinça. Aquela pinça é importantíssima para eu realizar a técnica que eu fiz a estratégia para realizar. Caiu no chão. Eu posso colocar aqui, olha, dou para a enfermeira, sala circulante. Ela vem aqui e coloca. Aqui, ela pode fazer uma esterilização rápida. Às vezes, eu até espero, dá tempo de esperar a pinça, volta para o campo cirúrgico e eu posso continuar a minha cirurgia. É muito importante você ter uma autoclave deste tamanho, que esteriliza um monte de equipamentos, um monte de instrumental cirúrgico e também é instrumental rápido, uso rápido. Caiu no chão, eu posso usar. Vem comigo. Daqui, esse material vem para cá, olha. Olha só. E aqui, então, tá vendo? Aqui, devidamente esterilizado, né? Aqui já nos correm. Esse é o atleta e vai para a sala de cirurgia. Infecção hospitalar. Aqui, graças a Deus, ela não existe. Se inscreve no meu canal de vídeos, o próprio autologista do Dr. Paulo Grande, ou no meu site, Dr.PauloBranco.com.br. Infecção hospitalar, assunto do passado, se você tiver responsabilidade, como nós temos no hospital. Um abraço.